Salve, salve família! Já chega aí, chega junto, deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos de notícia. Todo mundo já está ciente do caso do Luva de Pedreiro, o empresário teria roubado ele, teria não, o empresário roubou o maninho, enquanto o empresário está ganhando milhões, o maninho teria apenas 7.500 em sua conta e ainda mora na casa dos pais, daquele jeito, uma casa humilde, um lugar humilde e é muita injustiça, né família? Mas foi divulgado ontem, ontem, essa é a notícia que eu venho trazer aqui para vocês agora, foi divulgado ontem à tarde que o empresário do Luva de Pedreiro teria recusado um contrato milionário para o Luva de Pedreiro participar de uma propaganda com o Cristiano Ronaldo. É, para vocês verem, né? A gente acha que nada pode piorar, aí é que tudo piora. Que bomba, hein? Que bomba, família! Mas a gente está aí na torcida pelo Luva de Pedreiro, a gente espera que a justiça possa ir atrás desse empresário, esse canalha, que não pode empresário e que tudo fique certo na vida do moleque, moleque jovem ainda tem muito pela frente, muita coisa para conquistar. E ficamos por aqui, família, deixa o like, se inscreve no canal, daqui a pouco temos aí de notícia de novo. É nóis, tamo junto!